Boa, tô bem. Questão 6. Um imã é aproximado ao núcleo de ferro numa trajetória que segue a linha tracejada, mantendo sempre o polo norte à esquerda. Durante essa operação, verifica-se que o ponteiro do galvanômetro G se desloca para a direita. Bom, aqui que é o importante, né? O importante é que o ponteiro do galvanômetro dinamômetro deslocou para a direita e é interessante saber o que é um galvanômetro. Bom, olha só, vamos fazer aqui um parênteses sobre o galvanômetro. O galvanômetro é a mesma coisa que um amperímetro. Claro que não é a mesma coisa, senão o nome dele seria amperímetro, né, Alexandre? Mas tudo bem. O galvanômetro é um aparelho que mede corrente de intensidade bem pequenininha. O amperímetro mede correntes de intensidade maior. Só que a grande vantagem do galvanômetro é que ele também mede o sentido da corrente. Tipo assim, um galvanômetro padrão é um visor em formato de meia lua. Aí, tipo assim, aqui tem um sinal positivo e aqui tem um sinal negativo. Aí vai ter uma legenda lá, positivo é horário, negativo é anti-horário. Mas isso não interessa, porque eles nunca vão pedir que tu saiba essa legenda. Mas o que que acontece? Quando a corrente for, sei lá, num determinado sentido, o ponteiro do galvanômetro vai se deslocar pra direita. Se for em sentido oposto, vai se deslocar pra esquerda e assim sucessivamente. Então o galvanômetro é um aparelho muito usado na corrente alternada. Porque além de tu saber o valor da corrente em amperes, tu também consegue descobrir o sentido. Se é positivo, se é horário ou anti-horário. Então olha o que que ele falou aqui, que quando tu aproximou o ímã, o galvanômetro foi pra direita. Cara, o que que é aproximar o ímã? Quando tu aproxima o ímã desse núcleo de ferro, a distância vai diminuindo, o campo magnético nesse núcleo de ferro fica mais intenso. O que que surge aqui nesse solenoide, nesse conjunto de espiras, nessa bobina? Um fluxo magnético. Sei lá, se o fluxo é descendo ou se o fluxo é subindo, também não interessa. O que interessa é que na aproximação, o fluxo aumenta. Aí quando o fluxo aumenta, foi pra direita. Agora olha o que que ele diz. Selecione a alternativa que sugere as omissões. Enquanto o ímã é mantido em repouso sobre o núcleo ponteiro do galvanômetro. Se o ímã for mantido em repouso, o fluxo magnético fica constante. Se o fluxo fica constante, o ponteiro do galvanômetro vai permanecer em repouso. Vai permanecer aqui no meio, porque aqui no meio é a corrente zero. Então a primeira permanece em repouso. Quando o ímã é retirado de volta, a sua posição original, quer dizer, na aproximação, foi pra direita. No afastamento, vai ter que ir pra esquerda, né, meu? Porque daí o fluxo vai estar diminuindo. Então quando o ímã é retirado, o ponteiro vai pra esquerda, letra C. Bacana? Bacana o exercício. Bom, agora nós temos a questão sete. A questão sete é um pipinaço. Várias vezes eu já pensei em tirar essa questão do livro, tá, pessoal? Só que a gente fica com peso na consciência. Por quê? Essa questão sete é uma questão antiga da URGS, tipo década de 90. E o que acontece é o seguinte, olha só. O ímã tá sendo aproximado ou afastado por trás da espira. E tu tá olhando pela frente da espira. Te lembra que aquela regra que eu te ensinei, tu sempre coloca a letra aqui dentro da espira, o sul ou o norte, em relação ao observador. Só que agora tu tá de um lado e o ímã tá do outro. O que é isso aqui? É o mesmo exemplo que eu fiz na questão 1. Tipo assim, ó, tu tem uma espira e tu tem um ímã por baixo da espira. Aí vamos supor assim, o polo sul aqui e o polo norte aqui, que é o polo pintado. Então isso aqui é só um exemplo. O sul tá indo embora. Se o sul tá indo embora, o que a espira vai colocar? O norte. Mas vai colocar o norte na parte de baixo da espira. Aqui na parte de baixo da espira, ela vai colocar o norte para que o ímã volte. Só que tu tá olhando por cima. Então tu vai enxergar aqui um sul. E aí ao enxergar aqui um sul, a corrente vai ser no sentido horário. Que é o que tá acontecendo aqui nesse desenho, maluco. O ímã tá vindo do lado que tu não tá olhando. Então olha só, se o ímã se aproximar da espira, aparecerá nela uma corrente com sentido horário. Se o ímã se aproximar por trás, o que que tá se aproximando aqui por trás? O norte. O ímã se aproximando por trás, o que que a espira vai colocar lá atrás? O norte, pra repelir o ímã. Então o que que vai colocar aqui na frente? Um sul. Como tu tá olhando pela frente, tu vai ver polo sul. O que que é polo sul? É sentido horário. Então a número 1 tá correta. O que que diz a 2? Se o ímã se afastar da espira, aparecerá na ela uma corrente no sentido horário. Bom, aí né, meu filho, a 1 e a 2 são opostos. Se a 1 tá certa, a 2 tá errada. Se o ímã se afastar, o que que a espira vai colocar lá atrás? Um sul. O que que vai colocar aqui na frente? Um norte. E aí vai ser anti-horário. 3. Se os polos do ímã foram invertidos e eles se aproximaram da espira, aparecerá nela uma corrente anti-horário. Gente, a 1 e a 3 dizem a mesma coisa. Na realidade, pra resolver esse exercício, tu só tinha que matar a 1. Porque a 2 era oposta da 1 e a 3 diz a mesma coisa que a 1. Se tu inverter os polos da espira, do ímã, desculpe. Tu vai aproximar o ímã por trás com o polo sul. Aproximando com o polo sul, o que que vai colocar lá atrás? Um sul. E aí o que que vai ter aqui na frente? Um norte. O norte é sentido anti-horário. Então são corretas 1 e 3. Oito. O fenômeno da indução é usado para gerar praticamente toda a energia que consumimos. Esse fenômeno consiste no aparecimento de uma força eletromotriz entre os extremos de um fio condutor submetido a um fluxo magnético variável. Dinamarca. Vamos limpar tudo? Questão 9 e a última desta página. Bom, a questão 9 fala o seguinte. Uma espira condutora retangular está numa região do espaço onde tem um campo uniforme B. Se esse campo é uniforme, quer dizer que o valor dele é sempre o mesmo. O campo é perpendicular à página, o campo está entrando na página. A espira está no plano XY. Considere as seguintes situações. A espira girando, a espira deslocando-se na direção X, a espira oscilando na direção Y. Qual é a pergunta? Em que situações ocorre corrente induzida na espira? Para ocorrer corrente induzida na espira, você tem que ter variação de fluxo. Aí, olha só. Esse desenho é muito interpretativo. Por exemplo, a número 1. A espira girando em torno de um eixo que tem a direção Y. O que é a espira girar em torno de um eixo que tem a direção Y? Então, a espira vai girar. É como se esse lado aqui saísse do papel e esse lado aqui entrasse no papel. Se a espira girar, tanto faz na direção Y ou na direção X, é claro que vai ter variação de fluxo. Como é que está o campo aqui? O campo está entrando na espira. No momento que essa espira começar a girar, imagina essa parte aqui que eu estou mostrando aqui, começando a sair fora do papel, que é a espira girando. Quando a espira ficar perpendicular ao plano do papel, o fluxo vai valer zero. Nessa situação aqui, o que eu tenho? Fluxo máximo. Quando essa parte aqui sair do papel e ficar bem perpendicular aqui, vai ficar aqui no meio, o fluxo vai valer zero. Tu vai ter variação de fluxo. O problema é a 2 e a 3. 2. A espira deslocando-se com velocidade constante na direção X. Aí, o que muita gente pensa aqui? Ah, se a espira se deslocar com velocidade constante na direção X, vai ter uma hora aqui que ela vai sair do campo. E aí, no momento que ela estiver saindo do campo, o fluxo vai variar. Não! Cara, quando tu representa um campo entre eixos, qual é a ideia dessas setas aqui? A ideia dessas setas é que esses eixos são infinitos. Esse desenho, a interpretação desse desenho, não diz que aqui o campo termina. Como é que são aquelas questões quando o campo termina? Eles colocam um risco aqui, tem um risco para determinar o início e o fim do campo. Aqui não tem risco. Tu tem que entender nesse desenho que esse campo é infinito. Ele está em toda a página no eixo Y e em toda a página no eixo X. Então, se essa espira ficar se deslocando para a direita, ela nunca vai sair do campo, porque esse campo é infinito, por causa dessa representação aqui. Então, a 2 está errada. Não vai ter variação de fluxo. E a 3 diz, a espira oscilando na direção Y. O que é oscilar na direção Y? Vamos pegar o vermelho aqui. Oscilar na direção Y é oscilar na vertical, é ficar subindo e descendo. Se tu ficar subindo e descendo na vertical, tu também não vai sair do campo, porque, repito, esse campo é infinito aqui no eixo Y. Então, também não vai ter variação de fluxo. Então, vai ocorrer corrente induzida na espira apenas na situação 1. Beleza? Espero que tenha entendido. Te puxa aí qualquer coisa, pergunta na aula.